Eu posso ter esse cabelo? Não Eu achei porque eu não posso Só lendo as noobs conseguem ter esse cabelo Mas eu vou pegar esse cabelo do mesmo jeito Se eu fosse eu não ia fazer isso não Por quê? A barata Muito bem barata Muito bem comédia É muito bem barata Esse canal tem mais conteúdo Do que o Jefferson roubei